Top de 5 segundos para a formação da Rede de Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo Em memória dedicamos esta edição da série de podcasts Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo à brasileira Talita do Vale Talita era do exército feminino e integrava uma linha de frente com atiraduras de elite Uma heroína cuja vocação maior era salvar vidas Sempre disposta a lutar pelas causas humanitárias, como a proteção animal, por exemplo Tanto assim que sua função maior na guerra entre Rússia e Ucrânia era o trabalho de socorrista Talita do Vale tinha apenas 39 anos e foi morta na última quinta-feira, 30 de junho, em um bombardeio russo na cidade de Karbib, na Ucrânia Como Talita perdemos também mais um brasileiro, um voluntário de guerra, Douglas Rodrigues Burigo, um gaúcho de 40 anos Que também foi vítima de um bombardeio na mesma região, no último sábado, 2 de julho Sua família ainda em estado de choque, aguarda orientações do Itamaraty para poder inclusive cumprir o último desejo de Douglas Feito durante uma gravação de um vídeo, onde ele lamentava também a perda de um companheiro de farda Palavras dele Não sei se volto vivo para o Brasil, mas se assim for, quero que mandem a bandeira para mim, pelo amor de Deus E enquanto aguardamos as providências para que Douglas seja recebido de volta em sua terra Entoamos junto com a cantora Fafá de Belém um trecho do hino nacional brasileiro E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Para além do patriotismo que arrepia e emociona a alma brasileira Queremos nos valer dos escritos de guerra da mais ucraniana das mulheres do Brasil Numa última homenagem a Talita, Douglas e demais voluntários de guerra Como Clarice, durante a segunda grande guerra, quando cuidou de nossos pracinhas na Itália Na voz da poeta paraense Galvanda Galvão, vamos ouvir Clarice A guerra, as metáforas e a doença A fome assolando o Brasil A sanha violentando o mundo A guerra Clarice diz Do terrível dever de ir até o fim Perdoai-os Eles acreditam na fatalidade E por isso São fatais Havia uma multidão que existia Pelo vazio de sua ausência absoluta Quando falha a fala Digo o diálogo Vemos uma justiça que se olhasse a si própria E que visse Que nós todos Lama viva Somos escuros E por isso Nem mesmo a maldade de um homem Pode ser entregue A maldade de outro homem Para que este Não possa cometer Livre E aprovadamente Um crime de fuzilamento Tudo o que escrevi É verdade E existe Existe uma mente universal Que me guiou Onde estivestes de noite Os fiéis distraídos Fizeram sinal da cruz Esse breve fragmento Dos escritos De Clarice Lispector Integra uma coletânea De textos Presentes no livro Onde estivestes de noite Mas a luz do dia Queremos Num exercício De imaginação Saber o que Clarice Voluntária de guerra Estaria fazendo Diante da invasão Russa na Ucrânia Para isso Contamos com Shuma Shumaer Referência obrigatória Para quem se propõe A contar a história E a luta Das mulheres No nosso país Não por acaso Shuma é uma Das cinquenta e duas Brasileiras Guerreiras da paz E tem Clarice Lispector Uma inspiração Diga lá Shuma Como imagina Clarice Estaria vivendo Essa guerra Em sua terra natal Olha Eu acho que Clarice Antes de mais nada Estaria chorando Entendeu E Clarice Estaria pedindo Paz Porque Não estaria Suportando A forma Com que Esse conflito Tem sido lidado É um conflito Onde se discute O tempo inteiro A questão Não mandou armamento Armamento que mandou Não alcança É um misto De curto alcance Não sei o que lá Clarice Estaria Com a sua Sabedoria Escrevendo Sobre isso Refletindo Sobre esse momento E nos trazendo Muitos elementos Para Na verdade Para nos chamar A realidade Dizer Mas não é disso Que se trata Neste momento Se trata De vidas Feifadas De vidas Que estão sendo Submetidas A morte A um corredor Da morte Eu acho que Clarice Estaria fazendo Muitas outras pessoas Refletirem Pensar Sobre Essa Tragédia Que a guerra Impõe Na vida Das pessoas Sem dúvidas Shuma E é bom Que se diga Que a guerra Na vida De Clarice A fez dura Heroica Solitária E em pé Queria até saber Shuma Como foi o seu Encontro Com a obra De Clarice Lispector Bom Primeiro Quer dizer Que eu conheci Clarice Lispector O primeiro livro Que eu li dela Eu que sou Uma super medrosa De barata Não posso ver Barata na frente E o primeiro livro Que eu li da Clarice Foi A paixão Segundo GH E claro Obviamente Que eu enlouqueci Naquele quarto Com aquela barata Entrando nos armários E depois Não Quer dizer Quem é essa mulher E é impressionante Porque Ao mesmo tempo Eu risquei O livro inteiro Porque Clarice Ela com quatro palavras Ela constrói uma frase Com uma profundeza Que toca Parece uma broca Que entra dentro de você E chega até a tua alma Eu me apaixonei Para a Clarice Li muitos livros dela Eu não sei se eu já li todos Ainda tenho biografias De Clarice para ler Porque Depois que nós tivemos O dicionário Que foi lançado No ano 2000 Onde tem um verbete Sobre a Clarice Como uma das Ilustres Colaboradoras Desse país Da literatura Desse país Eu também Depois tive que escrever Sobre a Clarice Quando eu fiz o livro O Gogó de Emas Que é um livro Sobre a trajetória Das alagoanas Na história E aí Quando eu estava escrevendo Esse livro De novo Eu conto com Clarice Em Alagoas Eu estava na Suíça Eu estava na Suíça Eu estava nos Estados Unidos E nessa época da guerra Ela estava exatamente Vivendo aí na Itália E pôde participar E contribuir Para acolher Os pacinhas brasileiros E outras pessoas Que estavam envolvidas Naquela tragédia Então a Clarice É uma mulher Que recebeu Muitos prêmios Para mim Ela é a maior Escritora Mais importante Escritora Do século XX Sei lá Se todo mundo já conhece Mas Laços de Família A Maçã no Escuro A Hora da Estrela Teto do Coração Selvagem Teto do Coração Selvagem É a primeira obra Que ela escreve Em 44 Quer dizer Durante o período da guerra Porque 44 Termina a Segunda Guerra Mundial Então Ela A Clarice É para nós No Brasil E é para o mundo inteiro Porque ela é admirada Ela é traduzida Em várias partes do mundo Então Ela Uma pessoa Que marca Marca Todas aquelas pessoas Que se interessam Pela literatura Que se interessa Por uma escrita Absolutamente Bem acabada Bem acabada É pensada É cuidadosa Eu sou uma apaixonada Pela Clarice E está de parabéns Essa homenagem Que ela está recebendo Porque acho que nunca Nós seremos capazes De fazer todas as homenagens Que ela merece Sim Por mais que nos esforcemos Jamais vamos conseguir Alcançar a estatura Dessa figura literária Que do mandarim ao croata Passando pelo norueguês O russo Do turco ao hebraico Clarice foi traduzida Em 32 idiomas Isso porque sua verdadeira língua Consegue transcender o humano Não por acaso Clarice inspira O ativismo feminista Na luta pelos direitos humanos Das mulheres A propósito Em 1987 Schumann trabalhou ativamente No chamado Lobby do Batom Uma estratégia que conseguiu Sagrar-se vitoriosa Na constituição brasileira De 88 Queria até Schumann Que você usasse Aquele mesmo batom Para escrever Uma última reflexão Sobre a paz Engraçadíssimo Nesse pouco tempo Da nossa conversa Eu estou absolutamente Transpirando Com a nuca Toda molhada Porque eu acho Que sempre que eu falo Dessa luta Da trajetória Eu me emociono Profundamente E me emociono Porque Eu tive a chance Não foi sozinha Óbvio Tanta gente Que eu encontrei No meu caminho Que abriu os braços Que me ensinaram Que me acolheram E que Fico feliz Comigo mesmo De nunca ter desistido De saber Que não é uma luta Pessoal É uma luta Coletiva É uma luta É Que eu sonho Eu sonho Profundamente Uma humanidade Mais generosa Uma humanidade Mais respeitosa Uma humanidade Que Que olha Para o outro Né E E Possa Se espelhar No outro Mas se espelhar No sentido De levar Junto De estar Junto De construir No plural Né A vida Não é no singular A vida É no plural E esse plural E esse plural Tem que saber Todas as pessoas Sim Todas as mulheres Do mundo Muito obrigada Shuma Mulheres do mundo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Bahia Sou Menininha Agradecemos Essa grande lição De vida E resistência Tenha certeza Shuma Que as mulheres Do Brasil Tem muito Para lhe agradecer As guerreiras E a associação Mulheres Pela Paz Na pessoa De Vera Vieira Nosso melhor Muito obrigada Pelo apoio Eu sou Bahia Sou Menininha Sou Cantuá